Oi pessoal, tudo bem com vocês? O nome é Lacey Kelly, do trabalho na Digorete e hoje estamos aqui no Shopping Conquista Sul e vamos apresentar para vocês a batalha de duas franchas que saem muito aqui na loja. A Die by Milan e a Taif Rubin em dois tipos diferentes de cabelo. Então vamos lá? Não se esqueçam do uso do protetor térmico. É de suma importância para não danificar os seus cios com o calor da chapinha e do secador. Esse que a gente utilizou hoje é da marca Magic Color. O nome é Rapunzel Lixir Capilato. A prancha Die by Milan tem 210 graus Celsius. É para uso profissional, porém, também para uso doméstico. B-Volt automático, alisamento ou modelagem com mais suavidade. Sua ponta térmica ajuda no melhor manuseio da chapinha dos cabelos. A Taif Chapa Rubin Liso Intenso possui 210 graus Celsius. Tecnologia MaxLive, isto é, o perfil é espelhado, proporcionalmente o máximo deslizamento, com maior durabilidade para tratamento químico e aquecimento cerâmico. Ela é compacta e super fina. A largura é ideal para utilizar a raiz até as pontas. Aquece em 90 segundos e mantém a temperatura constantemente proporcional para um alisamento perfeito. E aí, qual vocês mais gostaram? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!